Boa! Vamos lá! Só você se você pensa em dentro, né cara? É! Deixa eu sair daqui de pé! Só você! Deixa eu passar aqui, ó! Show! Aí, ó! Marcelo! A próxima será contigo! Cavalgando, hein? Tamo junto, meu irmão! Missão dada! Só você que vai ser cumprido! Aí! Tchau! 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 Tchau!